Fala galera chegando com as informações importantes diretamente aqui de Curitiba nesta sexta-feira preparação encerrada o técnico Pepa tem dúvidas no time para o duelo contra o Atlético Paranaense mas pode ter estreia ou estreias quem sabe podendo acontecer no time neste duelo contra o Atlético Paranaense vamos falar sobre venda de ingresso para o jogo contra a equipe do Botafogo informação importante também sobre liga a grana aí da liga já começa a chegar para os clubes eu vou falar aqui sobre o que o Cruzeiro recebe neste momento e também a janela vai se encerrar na próxima semana mas mesmo assim tem espaço para contratar jogador tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal vamos lá pessoal antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like é só clicar aí no joinha você vai curtir o vídeo você que ainda não é inscrito no canal faça a inscrição ative o sininho e vamos juntos com as quentes do dia nesta sexta-feira diretamente aqui da fria Curitiba Cruzeiro está concentrado na região central aqui da capital Paranaense fechou a preparação com treinamento no CT do Coritiba choveu então o treino teve aí um período mais curto até para não desgastar ninguém para não machucar ninguém mas o Cruzeiro está muito focado neste compromisso e claro tentando buscar a reabilitação neste duelo diante da equipe do Atlético Paranaense a bola rola às quatro horas na Liga Arena é a Arena da Baixada Liga Arena aí é que o Atlético Paranaense fez uma baita venda de naming rights então Liga Arena a gente chama assim também vai que um dia o Cruzeiro tem né então nós vamos falar não que possa ter um estádio mas um Mineirão no futuro enfim tudo pode acontecer então se tiver também naming rights naming rights a gente vai falar corretamente para valorizar a empresa mas enfim a preparação foi encerrada e o técnico Pepa ele só vai confirmar o time no vestiário da Liga Arena o Pepa vai fazer algumas mudanças isso é fato o Nery está de volta à zaga por exemplo então ele joga ao lado de Luciano Castan meio e ataque a defesa tem alguma outra mudança só se for uma precaução por causa de questão física aí do Marlon não né porque o Marlon vem numa sequência absurda agora na direita por ser grama sintética também isso gera mais impacto então o William tem todo o cuidado possível se não tiver nenhum problema ele joga claro que precisa daquela última avaliação se estiver ok começa se não estiver tem o Palácios também que é o lateral direito à disposição do técnico Pepa agora do meio para frente a informação que a gente tem é que o Pepa testou muita possibilidade testou até o Nicão como um falso nove mas isso não sei se vai acontecer com sinceridade agora quem deve receber oportunidade é o Lucas Silva e também o Arthur Gomes mas a escalação somente uma hora antes da bola rolar no vestiário da Liga Arena dos outros reforços o Matheus Pereira e o Papagaio o Papagaio que hoje teve o nome publicado no BID da CBF ele está à disposição mas fica no banco podendo aí atuar alguns minutos neste duelo contra o Atlético Paranaense e o Lucas Silva a informação é que foi testado durante a semana e pode aparecer neste meu campo aí resta saber quem sairia para esta possível reestreia estreia do Lucas Silva com a camisa do Cruzeiro o fato é que o time do técnico Pepa ele está muito focado para buscar esta vitória neste compromisso então diante do Atlético Paranaense até para seguir com o ótimo aproveitamento que o Cruzeiro tem fora de casa nesta Série A do Campeonato Brasileiro o Cruzeiro então está muito concentrado repito para dar uma resposta positiva depois dos dois tropeços em casa a derrota para o Goiás e o empate diante da equipe do Coritiba temos informações de bastidores aqui nas quentes do dia mas antes eu preciso dar um recado para você que é da Ideal Proteção Veicular e atenção para a imagem que vai entrar na tela você que se associar de hoje até o final do mês de agosto entrar para o time da Ideal Proteção Veicular você vai concorrer a este agasalho o Pepa usa muito, deve usar neste sábado contra o Atlético Paranaense corta vento, não molha, é impermeável e você pode ter este agasalho em um sorteio sendo um dos associados da Ideal Proteção Veicular então você vai acessar idealpv.com.br vai entrar em contato ali pelo WhatsApp vai falar que quer participar que viu aqui no canal assim que seu processo for concluído você se associar a Ideal você já entra na lista para concorrer a este belíssimo agasalho que é da comissão técnica pessoal do staff que usa muito é um belíssimo agasalho da Adidas e é difícil de encontrar então eu vou dar um para sortear e você pode ser esse contemplado caso venha aí para Ideal Proteção Veicular a Proteção Veicular que eu confio você pode confiar também vamos lá temos informações aqui de bastidores a primeira é sobre janela pessoal a janela se encerra na próxima quarta-feira dia 2 de agosto mas isso não significa que não veio dia 2 de agosto não pode vir mais ninguém o regulamento da competição ele diz o seguinte que você pode registrar jogador até o dia 15 de setembro que é quando não pode mais registrar então a janela vai fechar no dia 2 depois deste período jogadores que estão sem contrato que estão livres no mercado eles podem ser contratados o Cruzeiro é fato que segue buscando opções desde o início definiu como prioridade um volante um primeiro volante e também um zagueiro mas não está tendo facilidade para encontrar dentro daquilo que o Cruzeiro pretende o Cruzeiro já fez aí investimentos para a parte ofensiva também que era uma carência todo mundo vem acompanhando os números do Cruzeiro na parte ofensiva estão muito abaixo e agora o Cruzeiro tenta até quarta-feira jogadores que estão com contrato se não der aí teria que buscar opções sem contrato no mercado mas é fato que a diretoria ainda está trabalhando para achar estas opções viáveis dentro do que o Cruzeiro pretende hoje estilo de jogo idade dependendo aí não muito investimento porque o Cruzeiro já fez os seus investimentos também importantes nesta janela agora do meio do ano mas vamos seguir acompanhando a diretoria vem trabalhando e uma outra informação importante para a gente fechar aí tem a ver com Liga Forte Futebol até o Globo Esporte trouxe a informação que os clubes estão começando a receber valores que eles terão direito aí pela assinatura com o fundo da Liga Forte Futebol tem a outra liga do outro lado Cruzeiro está de certa forma na Liga Forte Futebol é um grupo ali vamos dizer neutro mas que na hora de negociar os direitos está com a LFF com a Liga Forte Futebol e eu apurei o seguinte o valor oferecido pelo fundo foi de 40% da primeira parcela o Cruzeiro estará direito aí a 220 milhões aproximadamente acho que um pouco mais do que isso e a primeira parcela é de metade do valor e foi oferecido aí um valor de 40% da primeira parcela e o Cruzeiro pegou um valor bem abaixo menor do que a metade do que foi oferecido então alguns clubes pegaram valores maiores mas a ideia do Cruzeiro é que o Cruzeiro pegou um valor que é pequeno pegou realmente esta antecipação e até pra dar uma ideia ou pra a ideia é de não comprometer valores futuros então o Cruzeiro tem tem toda uma prática pra fazer tem todo um planejamento financeiro pra fazer então não quer comprometer valores que vão chegar futuramente pro clube tem tudo pagamento de dívida tudo isso tem clube que tá pegando pra fazer contratação não é o caso do Cruzeiro e o Cruzeiro obviamente não vai fazer isso na gestão do Ronaldo então o Cruzeiro ele pensa no médio e longo prazo dentro daquilo de se fazer um clube sustentável então repito o Cruzeiro pegou menos da metade do que foi oferecido então uma parte aí bem pequena 40% do valor da primeira parcela é o que foi oferecido o Cruzeiro pegou menos da metade deste valor é um valor bem pequeno aqui vamos seguir acompanhando e aí quando os pagamentos forem acontecer realmente aí o Cruzeiro vai pegando cada parte aí que ele tem que pegar só pra gente passar uma informação importante aqui sobre Liga Forte do futebol tá falado pessoal um abraço até a próxima vamos que vamos olé 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 ol